Gente, eu não podia estar terminando meu ano de uma forma melhor Ignora minha cara, tá? Tô meio chorosa Eu trouxe minha família aqui no santuário da Nossa Senhora Aparecida É... Foi incrível demais, juro Minha mãe chorou de emoção Ela disse que eu nem sabia Mas depois que eu tava aqui já Que eu descobri que era o sonho dela Conhecer aqui Ela nunca tinha me falado Eu trouxe porque eu sabia que aqui era um lugar abençoado E tipo, era uma das minhas vontades Trazer eles aqui, sabe? Também ia melhorar as minhas atitudes E... Passar de ano Mas tu já passou de ano? Uai, mas ano que vem? E dar mais amor pra minha família Aaaaaah Na mão, aaaaaah Coisa linda Tchau 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 E que a gente se veja muito por aí, tá bom? Tamo junto. Aproveitem aí, é nóis. E que a gente se veja muito bem. 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 E aí...